Esse não foi não! Esse não foi não, hein! Esse deu ruim! Esse deu ruim! Esse é para-choço! Esse é para-choço! Esse é para-choço! Não, não está! Está mais sujo! Está muito sujo! É que eu preciso amarrar para provar hoje! Tudo? É! É! Fim de chuas também! Criado em B1! Está muito sujo! O pérdico que achou o trabalho! Não é para cá! Fim de chuas! Fim de chuas, Fim de chuas! Vamos lá, vamos lá.